Em Rolim de Moura, a população sonha com ruas e avenidas asfaltadas, sem poeira, um sonho quase impossível diante da situação que se encontra a cidade. Mas, mesmo assim, está sendo feito aproximadamente 30 quilômetros de asfalto. Tem dois trechos que estão com problema, erros de documentação, erros de projeto, que nós estamos trabalhando para que aconteça isso. Nova Morada lá está com problema, mas estamos resolvendo. Vai sair. Ao todo serão sete lotes, uma obra que o município quase perdeu, pois estava paralisado no Tribunal de Contas da União. Essa empresa que fez esses projetos aqui é do Acre. E é uma empresa que fez os projetos e houve vários erros. Houve até falsificação de documento. Isso ia voltar tudo para Brasília. Mas o governador Marcos Rocha me deu a abertura para que eu agisse junto com o nosso regional, Adeilso, para que nós agíssemos, para que não acontecesse isso. Então, está acontecendo hoje em Rolim, mas o pessoal não sabe o que aconteceu no gabinete do vice-governador, com o trabalho do Adeilso, o que nós fizemos junto e lutamos para que não voltasse esse recurso.